Ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim do coração Enfeita nosso sonho, perfuma nossa ilusão Flor divina que eu suponho faz milagres em oração Neste dia de carinho, quero senti-la no peito Enebriando minha alma, flor mamãe, amor perfeito Alô Luzia, eu queria fazer essa singela homenagem a você A você que é mãe, a você que é filha de dona Silvina Que infelizmente nos deixou nesses dias Te desejo tudo de bom E você como filha cumpriu o que é o verdadeiro amor Você ofereceu pra ela flores em vida Viu? Quero seu amor agora Numa saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Mas lágrima de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Beijão, minha linda